Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos que assistem o canal. Hoje eu quero fazer um vídeo bem legal. Gente, os vídeos aqui são legais, né? Acho que são, né? Mas teria que ser, né, gente? Mas tudo bem, vamos continuar o vídeo, tá? Tô ficando engraçadinha já aqui no canal, porque a gente vai ficando amiga, né, de vocês. Então, me sinto mais à vontade de poder conversar com vocês, tá, gente? Mas, como eu tava dizendo, o vídeo é sobre um produto que eu comprei pelo Mercado Livre. É um adubo orgânico Bokashi. Eu resolvi comprar esse adubo pelo Mercado Livre pra poder experimentar uma nova marca. Então, quero mostrar pra vocês, né, a compra e também o recebimento desse produto. Vou mostrar direitinho, né, o produto e vou colocar em uma orquídea pra vocês verem como que eu adubo elas, tá bom? Então, vamos ao vídeo! Então, pessoal, eu comprei esse adubo aqui pelo Mercado Livre. A data da compra foi dia 4 de agosto e eu recebi esse produto no dia 8 de agosto. Então, a entrega foi muito rápida, já que esse adubo aqui veio de outro estado. No caso aqui, gente, ele veio, né, de Santa Catarina e eu moro aqui no interior de São Paulo. Então, como sempre, né, pelo menos nas minhas compras, o Mercado Livre tá 10 na entrega. Agora, pessoal, quero abrir pra vocês. Vou abaixar a câmera aqui, tá? Eu vou abrir o pacotinho e mostrar direitinho pra vocês como que chegou. Bom, vou cortar aqui, gente. Veio dentro de uma caixinha. Eu paguei, pessoal, R$17,99 desse adubo e o frete, né, que ficou bem carinho, pessoal, foi R$29,90. Então, o total foi R$47,89. Paguei pelo cartão. Mas fazer o quê, né? Se quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que pagar de outro jeito. E veio assim, ó, lacradinho dentro dessa caixinha. Deixa eu abrir pra vocês verem direitinho. E eu vou testando, viu, gente, esse produto pra vocês e depois nos próximos vídeos eu vou contando direitinho pra vocês o que que eu tô achando, né? Ó, veio assim, gente, ó, o pacotinho. Esse pacote aqui tem 1kg, ok? Me parece ser um produto bom, né, mas a gente vai testar. Agora eu vou pegar, eu vou abrir esse pacotinho. Vou colocar um pouquinho aqui, gente, ó, pra poder fazer a misturinha que eu costumo colocar nas minhas orquídeas, tá? Então, vou colocar só um pouquinho mesmo pra vocês poderem ver. Então, eu coloco um pouquinho de adubo. E cada orquídea, pessoal, eu coloco uma colher, tá? Mais ou menos. Então, eu não coloco assim só o pózinho. O que que eu faço, pessoal? Eu coloco um pouquinho de água pra poder fazer uma misturinha. A gente mistura aqui. Peguei essa colherzinha aqui, tá, pessoal? Misturei. Tem que ficar uma pastinha, tá? Deixa eu ver aqui. Então, você vai colocando a água aos poucos pra não ficar aquele líquido. Você dá uma amassadinha. E aqui tá a nossa poçãozinha mágica, tá? Pra nossas orquídeas. Então, gente, eu pego, né? Essa colher aqui, que é uma colher que já tá usada só pra essa finalidade. Misturo bem. E costumo, gente, fazer assim, ó. Pegar esse tanto aqui. Olha a consistência de como ficou, tá, pessoal? O cheiro do adubo é um cheiro bem fortinho, tá? Cheiro de adubo mesmo. Esse adubo orgânico, pra quem não sabe, né? É feito com vários, vamos dizer, gente, aqui, meio baixinho, né? Cocôzinhos e etc. Tá? Mas é um adubo que eu indico bastante. Eu gosto, tá? Então, pego, gente, esse tanto aqui na colher. E pego o vaso, tá, da orquídea. No caso, eu peguei esse daqui pra poder dar de exemplo pra vocês. É um vaso, gente, que já tá enraizado. Ele já foi adubado há, mais ou menos, uns três meses atrás. E por isso, eu tive que comprar esse adubo bocacho. Porque os meus adubos acabaram todos, tá? Então, eu coloco aqui no cantinho, pessoal. Aqui é a parte da frente da orquídea, tá? Então, aqui... Deixa eu pegar pra vocês verem. Aqui é a parte nova. Tá vendo a raizinha lá? Então, ela tá vindo pra cá, tá? E aqui é a parte antiguinha. Mais antiga da planta. É essa parte aqui. Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui. E vou fazer, né, um montinho aqui, gente, ó. Faço assim, ó. Quando eu regar, pessoal, esse adubo, né, ele vai se dissolvendo. E a planta vai chupando, vamos dizer assim, os nutrientes desse adubo, tá? Tô explicando de uma maneira bem simples pra você que não entende nada de orquídeas poder entender. Certo, gente? Então, eu faço assim. E esse adubo aqui, ele vai ser colocado novamente, né? Eu vou repor novamente daqui mais ou menos uns três meses, tá? É desse jeito que eu faço aqui na minha casa. E nesse intervalo de tempo, uma vez por mês, a gente pode tá borrifando nas nossas orquídeas o adubo manutenção químico. O que seria, gente, o adubo manutenção químico? É esse adubo azulzinho que a gente encontra, né, facilmente em lojas de jardinagem. Inclusive, é bem mais fácil encontrar o adubo químico em lojas de jardinagem, né, do que o adubo bocache. Pelo menos eu, aqui na minha cidade, não consegui encontrar. Sempre eu compro o adubo bocache nas exposições de orquídeas e também pela internet. Eu queria, pessoal, que vocês deixassem aí nos comentários se você utiliza o adubo bocache, se você gostaria de utilizar o adubo bocache e se você também gostaria, né, de saber maiores informações sobre esse adubo que eu estou utilizando. Deixa aí nos comentários pra mim, por favor. No decorrer dos meses, eu vou mostrando pra vocês como que está sendo, né, o resultado desse adubo que eu acabei de comprar. Mas eu creio, gente, que será um resultado bem satisfatório, porque eu já estou acostumada a adubar minhas orquídeas, né, com o adubo bocache. Eu também, gente, quero fazer novos vídeos para o canal com novos temas. Eu comprei, né, uma iluminação mais legal aqui pro canal, então tô esperando chegar. Depois eu mostro pra vocês direitinho e conto pra vocês as novidades. Então, o vídeo é esse. Espero muito que ele seja útil pra você. Se você gostou, deixa seu joinha aí. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra poder receber novas notificações. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!